Olá meus amigos boa noite vamos montar aqui o nosso drone vamos ver tá abrindo e tá manual e vocês podem ver colocar aqui meus óculos ó vamos tirar ele aqui a elizinha já tem montada tá tudo firme tá tudo montadinha no jeito tá firme não vou mexer aqui e agora aqui a câmera tá vendo aqui ó que estão vendo aqui a câmera eu vou colocar a câmera aqui para vocês verem primeiro eu vou colocar nesse cabo aqui Encaixei o cabo agora eu vou colocar aqui e a câmera e encaixar aqui a câmera Encaixei a câmera aqui ó tá vendo como vocês podem ver ó ó ela vai vai e vem e eu puxo ele para trás depois vou puxar esse fio aqui para trás para ele não atrapalhar a filmagem depois só montar para vocês verem ó tá vendo e a câmera agora vou colocar o pezinho dele aqui ó 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 assim coloquei um coloquei aqui o outro vamos colocar o outro só tá marcando ali no outro e aqui estão vendo é difícil colocar o que o pezinho dos pezinhos e a câmera a câmera tem que ficar eu vi no manual ali para frente assim aquela sobe você vai subir para você deixar programada subir e descer agora meus irmãos vamos fazer o que e vamos colocar a pilha no controle tá dizendo que a bateria tá descarregada tem que colocar ele no USB no computador para carregar aqui ó e deixar montadinha aqui eu coloco no computador ali para carregar aqui é o o o controle dele pegar aqui a chave de fenda tá aqui no chacinho e a chave de fenda vou abrir aqui ó meu amigo é a primeira vez que eu tô mexendo com essas coisas eu nunca mexi não olhei aqui o manual hoje como eu falei para vocês que eu não eu não consegui fazer nada não fiz nada meu dia inteiro eu tava vendo tava frio molhado e esquisito que eu não não fazia nada aqui a pele que eu comprei hoje eu comprei duas pega três filha colocar para vocês ver ó yeah como eu proszę uma E aí ó 2 1 ó 3 leva leva não importa não eu nunca que nunca montei isso aqui a primeira vez, agora eu vou fechar aqui bonitinho, para não perder os parafusos, como vocês podem ver aqui, ó, apertar aqui, apertei, agora aqui, meus amigos, isso aqui, ó, esse negócio aqui, é para colocar o celular, coloca bem aqui, se eu não me engano, tá vendo, bem aqui, aqui eu tenho um outro celular aqui, eu vou mostrar para vocês como é, ó, abre aqui assim, tá vendo, ó, aqui, e coloca o celular, no caso, aqui, deixa eu apertar, aqui, aí quando você tá gravando, aí você faz suas imagens, ó, por aqui, entendeu, aqui o controle de mais e menos, vai, sobe, desce, tá vendo, tem um monte de coisa para lá, para cá, para cima, para baixo, aqui tem um monte de controlezinho, então eu vou tirar esse aparelho aqui, que não precisa, que eu não vou, aqui, agora, eu vou ligar aqui para ver, ligar o controle, aqui não vai pegar, que eu ligue do manual, a bateria está descarregada, só para vocês verem, eu vou ligar, que vai funcionar aqui o controle, ó, tá vendo, aqui se a bateria tivesse carregada, ia dar sinal, como não tá carregada, que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar, vendo aqui, eu tenho aqui, eu desligo, ó, eu vou pegar aqui o cabo, que vem nele, bem aqui a bateria, eu vou abrir aqui, ó, para vocês verem, e aqui tem um cabo aqui dentro, aqui, ó, eu puxo ele aqui para fora, com cuidado, aqui, ó, tá vendo, cuidado para não quebrar, nem mexer, nesse cabo aqui, ó, aí eu vou pegar o cabo USB que veio, porque esse aqui é um macho, eu creio que o outro lá é fêmea, o outro tem que encaixar aqui, esse aqui é macho, ou é fêmea, não sei se é fêmea ou se é macho, o outro tem que ser de frente para encaixar aqui dentro, vou pegar ele aqui, cadê ele, e vem duas Elfas, uma, duas, tá vendo, colocar aqui, eu vou pegar o cabo aqui, o cabo, agora vamos ver, ei, rapaz, já estou vendo problema aqui, olha, meu amigo, é que pode ser esperado o tempo todo, olha, cara, dois cabos, dois cabos macho, tá vendo, ó, aqui era para ser uma fêmea, para encaixar, aqui era para ser fêmea ou macho, esse aqui tem que ser fêmea ou macho, então ele tem que ser um macho e uma fêmea, para quê, ó, para encaixar aqui, ó, entendeu, encaixar aqui dentro, uma na outra, para que encaixar aqui, e eu pegava essa pasta aqui, ó, colocava no meu computador, entendeu, USB, e carregava a bateria do drone, mas só que não vai dar certo, olha aqui, porque, ó, não deu, mandaram o cabo errado para mim, ó, esperei tanto, e veio, meus amigos, a coisa é errada, tá vendo, ó, eu vou ter que comprar um cabo no Mercado Livre, não vai dar certo, meus irmãos, nossa, esperei tanto, cara, falei, vou montar hoje, vou carregar a bateria dele, e amanhã eu mostro aos meus irmãos, meus amados, minhas amadas, ó, vou ter que comprar um cabo agora no Mercado Livre, esperar chegar, não sei que dia vai chegar, vou comprar daqui a pouco, aí quando chegar eu coloco aqui, conecto, põe para carregar, aí eu mostro a vocês ele funcionando, tá bom, meus amigos, um abraço, Tenho a todos vocês uma noite abençoada, infelizmente não deu certo, porque eu esperei tanto que esse bicho chegar, chegou, mas chegou faltando, ó, isso aqui, ó, isso aqui era para ser fema, esse aqui é macho, e o outro também é macho, aí não vai dar, tá bom, meus amigos, um abraço, fui, prazer com o que, né, tenham todos uma boa noite, assim que tiver que eu comprar um cabo, eu venho e mostro para vocês, tá bom, ele funcionando, boa noite, que eu estou na paz do Senhor, se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, dá aquela força aí ao seu velho, tá bom, deixa o joinha para fortalecer o nosso canal, tá bom, meus amigos, um abraço.